Vamos começar com essa receita, você vai adorar, ó. Primeiro truque, a água tá fervendo. O Renato não faz assim, mas vou fazer o quê? Mas é prático desse jeito também. É prático, porque, ó, você ferveu a água, você desliga. Pode ser uma panelinha pequenininha. Isso. Vamos lá, duas colheres de sopa de vinagre. O vinagre que a senhora, que o senhor, que o jovem que tá acompanhando a gente tiver. Vai lá, Rê, faz você. Aí eu coloco aqui. Agora coloca aí. Duas colheres de sopa. Aí, é o seguinte, eu vou quebrar um ovo aqui. Isso, é interessante sempre quebrar o ovo numa xícara ou numa concha de feijão, que fica mais fácil de você colocar. Do jeitinho que a Maria ensinou pra gente. É isso aí, também é bom ver que não vai estar estragado, né, pra garantir. Aí, ó. Daí aqui a gente vai pegar uma colher. E vai mexer. E vai mexer até ele formar um redemoinho aqui no centro. Daí vai colocar o ovo aí. Aí você coloca devagar, mexe mais um pouquinho. Ó, mexe com ele, deixa em rotação ali, ó. Isso. Assim mesmo. Já tá com vinagre lá dentro, hein? E com fogo desligado. Com fogo desligado. Aí a gente coloca aqui, ó. Exato. Se o primeiro não der certo, a gente faz o segundo, mas vai dar. A gente envolve. Ai, meu Deus. É. Deixa que ele vai, ele junta. Que parece um véu de noiva, né? É, ele junta. Ele vai juntando, ó. Daí dá uma tampadinha, deixa... Ele vai juntando. De três a sete minutos. Agora, se acontecer da gema ficar fora, é legal também. É muito legal. A gema solta. Pode acontecer. Mas na hora que você vai pescar, a clara vem por cima, assim, sabe? A clara vem por cima. Agora, se acontecer, a gente faz outro, não tem problema nenhum. Ah, é divertido. E fica gostoso de qualquer jeito, viu? Duas coisas legais, ó. Uma, fogo desligado. A gente fez o teste com vários ovos. Dá certo? Dá. Pode dar errado? Pode. Não faça, porque senão você vai falar, poxa, veio o ovo pra um lado, juntou com o outro, não é? Então, eu prefiro fazer assim, um por vez e panela pequena. Isso. Assim, seu prejuízo, se acontecer alguma coisa, vai ser menor. Olha que bacana. Você coloca aqui e coloca um pouquinho de azeite, ó. Só isso. Deixa eu virar direitinho pra vocês. Ó, desculpa alguma coisa, mas eu, pra virar a mão, ainda tá algumas coisas... Vou indo, a outra já tô indo bem, ó. Aí, vamos colocar aqui. Esse é um jeito fácil de fazer também. Bem fácil. É prático. Aí, a gente vai ver se é realmente prático na hora da gente tirar, enfim, na hora que der tudo certo. Ó. Aí, nós fazemos uma trouxinha aqui, certo? Ó. Aí, você vem aqui, vem puxando e vem juntando, tá? Fácil, hein, Luquinhas? Ó. Perfeito, fácil. Aí, eu posso fechar aqui, ó. Renato, você quer você dar o nozinho aqui? Eu acabei de estourar o pochê aqui, dá. Estourou? Estourou. Não, olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Pra mim, ainda parece apetitoso. Não, mas ele dá pra servir também, não tem problema nenhum. Por favor. Mas a gente já vai fazer outro. Porque eu como, como feliz na vida. Aí, eu vou te dar uma outra dica. Você pegar ele... Aqui, ó. Ó. Pode estourar, não pode jogar fora. Lucas, foi estourado especialmente pra você. Você vem com a tesoura aqui e corta, tá? A gente fez a trouxinha, ó. E a gente abre aqui a trouxinha com cuidado, ó. Eu acho esse jeito mais... O mais tranquilo de fazer. E eu acho que fica bonitinho também, assim, ó. Sim. Eu acho que é um jeito legal no micro-ondas, pra quem tem, pra quem gosta de fazer. Ó. Aí, a gente vem aqui. Ó, dá uma secadinha aqui no prato. Aí, por exemplo, você quer uma... Ó, Marcelo, vou usar um pouquinho aqui dessa cebolinha aqui, ó. Pode colocar uma cebolinha. Marcelo, vou usar um pouquinho da sua salsinha aqui, ó. Um pouquinho da salsinha. Eu acho que ele vai fazer uma cremolata. Ó, aqui tem um pouquinho... Cremolata. Tem limão aqui, siciliano. Ó, que demais. Ó, já catei tudo dele aqui, ó. Ó que receita legal. Eu, assim, se você me perguntar... Edu, o que você prefere? Eu acho esse daqui o mais perfeitinho. Se você conseguir chegar na mesa, melhor ainda, porque ele vem sambando aqui, ó. Então, você vai, ó. Ó. Mas olha que ovinho legal, desse jeito. Eu gosto de fazer assim no micro-ondas. Eu não sei que nota você daria, Luquinhas. Mas, ó. Renato. Nossa, fica muito legal, hein? Ó, a Zenir, que é professora, aprovou. Ó. Muito tranquilo. Ó. Ó.